Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao AgroRecord deste domingo, hoje, dia 22 de janeiro de 2023. E olha só, vamos dar uma espiada no que a gente preparou pra você no programa de hoje? Transporte da produção agrícola na região sudoeste, os caminhões ficam atolados com frequência. Projeto de merenda escolar incentiva a criação de galinhas caipiras por pequenos produtores rurais. Exposição fotográfica retrata a vida dos homens e mulheres que trabalham e vivem no campo. E ainda, gente, hoje é domingão, né, dia de receita. A gente vai te ensinar a preparar uma farofa de banana muito deliciosa. E o som é por conta de uma dupla lá de Anápolis. Oh, moda boa, né? Animou aí? Então vem com a gente. O AgroRecord começa agora. Um projeto desenvolvido na cidade de Senador Canedo está incentivando a criação de galinhas caipiras por pequenos produtores rurais. A iniciativa, além de gerar renda para os produtores, vai reforçar a merenda escolar dos alunos da rede municipal de educação. Vamos conferir porque o projeto, ó, é muito bom. O Gabriel é um dos produtores escolhidos para participar do projeto. Ele tem uma chácara onde produz galinha caipira e meliponicultura, extração do mel de abelha sem ferrão. O jovem diz que poder aprender tanto é um privilégio, além de ser uma fonte de renda. Muito gratificante ter essa oportunidade de ter cada vez mais o aprendizado com as parcerias que a prefeitura tem, com a cooperativa e a associação dos produtores rurais, fornecendo cursos, ensinando como deve ser o manejo, a nutrição, o bem-estar animal. Então tem sido muito importante todo esse aprendizado e a oportunidade que foi oferecida. O projeto foi idealizado pelo Maurício em parceria com a cooperativa dos produtores rurais do município de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, e a prefeitura da cidade. Inicialmente serão dadas 200 pitainhas, que é o filhote fêmea da galinha, para 40 famílias de produtores, que foram selecionadas após visita dos técnicos. Esses produtores terão que seguir um padrão de qualidade para o manejo da ave, como o Gabriel fez. E para receber as pintainhas, o Gabriel teve que montar uma estrutura. O galpão aqui tem 72 metros quadrados. O ideal para que as aves mantenham o comportamento natural. Além disso, o aquecedor para manter uma temperatura entre 28 e 30 graus. Comedor, bebedouro, a cama para manter também uma higiene dessas aves. Tudo para um crescimento natural e saudável. Daqui a mais ou menos 14 semanas, elas vão começar a botar os ovos nesses ninhos aqui preparados. Cada um pode receber até 5 aves. A expectativa é que elas produzam por dia 180 ovos. Cada 200 aves pode chegar a produzir em renda para cada família até 3 mil reais mensais. A maior parte da produção de ovos já tem comprador. A prefeitura de Senador Canedo, que vai usar os ovos na alimentação das crianças da rede municipal de ensino. Serão cerca de 100 mil ovos por mês para atender 25 mil alunos. Todos com selo de qualidade. O nosso principal cliente hoje é a prefeitura, que vai levar esses ovos até a merenda escolar. E os demais, o excesso que sobrar, que tem uma cota para a prefeitura. Esses ovos vão ser vendidos no comércio local. Só que esses ovos vão ter um selo de qualidade, um selo da agricultura familiar. A gente tem a agrodefesa, tem o SIM, que é a secretaria, selo de inspeção municipal. E tudo mais, tudo organizado. É uma ave que vai colocar um ovo caipira. Essa ave não é dentro de calpão, igual está aqui agora. Mas aqui é só um berçário delas, até elas tomarem as primeiras vacinas. As aves do projeto foram compradas pela cooperativa. São galinhas de postura, próprias para a produção de ovos. O ciclo de produção é de dois anos. Depois vão para abate e com valor a cooperativa pode dar continuidade no projeto. É ter um pico de produção até os 18 meses, entre 18 e 18 meses, até chegar aos dois anos. Aí começa a cair o pico de produção de ovos diários. Aí elas sim, vão para abate. A gente fala descarte. Esse valor do descarte já dá para repor o plantel, para recomeçar novamente. O projeto, além de levar nutrição adequada aos estudantes, dá oportunidade ao produtor da agricultura familiar. A ideia é expandir e levar a carne de frango para a merenda das crianças. Tem alguns prefeitos que têm nos procurado, para abraçar a ideia também, e levar esse projeto a outros municípios, a outras escolas, que seja fonte de renda e de proteína para esses alunos e renda para os produtores rurais também. Gente, é um projeto incrível, porque além de dar oportunidade para aquele produtor que às vezes está sem renda, ou sem dinheiro, mas gosta do manejo com os animais, já tem uma certa técnica. Eles passaram também para o treinamento, as famílias que foram escolhidas, vai dar uma renda para eles. Porque além de já ter um comprador fixo, que é a Prefeitura de Senador Canedo, que vai usar esses ovos na merenda escolar, eles também podem vender para outros consumidores. Então isso é demais, isso dá um gás de vida para os pequenos produtores, fomenta a economia local. E claro, né gente, nutrição, ovo caipira, a gente sabe a procedência, a forma como é o manejo dessas aves, um ovinho saudável ali na mesa das crianças, não tem como não errar, né? É nutrição, é saúde para a merenda dos pequenos. É isso aí, parabéns pela iniciativa desse projeto. Agora a gente muda de assunto para falar que buracos e lamas dificultam o transporte da produção agrícola na região sudoeste do estado. A situação se repete todos os anos, nessa época por conta da chuva. A Geo 401 se transforma num verdadeiro atoleiro, causando uma dor de cabeça enorme para quem passa por ali, principalmente os caminhoneiros. Pode não parecer, mas acredite, aqui é uma estrada estadual. Lama e buracos. Essa é a situação enfrentada por motoristas que passam pela Geo 401, que liga Rio Verde a outras duas importantes rodovias estaduais. A Geo 206 e 174, que dão acesso às cidades e fazendas da região do sudoeste do estado. Faz parte da rota por escoamento de grãos do sudoeste goiano. E tá feio, viu? Porque aí pra frente disse que não tava passando nada. Tava tudo... até de pé tava dando trabalho passar. Na região tem muitos laticínios e granjas. Praticamente todo dia, o Gabriel tem que fazer essa rota. Só que dessa vez, ele não conseguiu chegar por conta dos atoleiros. Eu passo aqui dia sim, dia não. E a rodovia tá muito ruim, demais. Eu tô voltando aqui agora porque eu fui na fazenda e não teve como eu ir, porque tá atolando lá. E os trator não tá dando nem quando a gente tirar os caminhão. Aí você teve que voltar? Tive que voltar pra trás. Agora eu vou pegar um leite aqui e seguir pra frente, porque não tem condição a estrada pra frente aí. Tá ruim. E quem passa aqui pela primeira vez tem essa impressão. Ah, tá muito estranho, né? Cheio de buraco, muito atoleiro. Mas o pior também é mais pra frente ali, ó. Porque os colegas meus já vêm pra cá, né? Ele falou que tem que tomar muito cuidado, que é muito perigoso. E mais à frente que o Diego tinha adiantado pra gente, não é muito difícil ver veículos atolados. O motorista desse caminhão estava parado desde a noite anterior à nossa reportagem. E quem se arriscava a passar de carro de passeio tentava se livrar dos buracos. E até a nossa equipe teve dificuldades. Essa é a sensação que a gente tem andando aqui de dentro do carro. A sensação é de um rali mesmo. Nesse outro ponto, o caminhão teve que ser guinchado por um trator. E todos os anos, é a mesma coisa. A promessa de melhorias nunca saiu do papel. Apenas esse trecho da ponte da Ferrovia Norte-Sul tem asfalto. E o que já não está bom pode piorar ainda mais nos próximos dias, porque começa a colheita da soja aqui na região. E centenas de caminhões carregados com grão devem passar por aqui, por essa estrada. E, consequentemente, isso pode aumentar os custos de produção para o produtor rural, principalmente o custo do frete. Rio Verde é considerado um dos maiores produtores de grãos do país. E de onde vem tanta riqueza, vem também o abandono dos governantes. Gente, o que mais causa uma insatisfação geral de quem passa por aí é que não é qualquer estrada, não é qualquer geó. É uma geó importantíssima para o escoamento da produção agrícola. Passa ano, sai ano, entra ano e nada. Muitas vezes, produtores se juntam para arrumar essas estradas, que não é obrigação deles. É obrigação do poder público fazer isso. Afinal de contas, a gente paga imposto para isso. Nós entramos em contato com a GoInfra, agência goiana de infraestrutura e transporte, que diz que há equipes de manutenção e atendimento no local e novas obras em rodovias estão sendo programadas. E que os recursos da nova taxa de 1,65% sobre o agro vão servir para obras de infraestrutura. É o que a gente espera, passando esse período chuvoso, que o Estado se prepare para o próximo ano. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o levantamento da safra deste ano e de 2022. Apesar do crescimento pouco, maior que 13%, as variações climáticas no Brasil prejudicaram a safra de grãos. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos da safra 2022-2023 no país está estimada em 310 milhões e 900 mil toneladas. Se a expectativa for confirmada, o volume de produção terá um incremento de 13,4%, ou seja, 39 milhões e 300 mil toneladas a mais que durante a temporada passada. Apesar disso, a estimativa é menor que a projeção apresentada pela Conab no mês passado, quando se esperava a produção de 312 milhões e 200 mil toneladas de grãos no país. Segundo a Conab, os dados desta semana são baseados nos resultados do quarto levantamento da safra de grãos 2022-2023 e foram ajustados por causa do clima adverso em algumas regiões produtoras do sul e do sudeste que impactou a produtividade, principalmente de milho e soja. Esse valor ainda poderia ter sido maior se o Brasil não estivesse sob a influência do fenômeno na linha. O fenômeno na linha tem provocado uma restrição hídrica, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a gente tem observado restrições hídricas em momentos críticos na produção de milho e soja. Ainda segundo a Conab, no caso da soja, que é o principal produto cultivado no país e o período de plantio está próximo do fim, a expectativa de produção está em 152 milhões e 700 mil toneladas, que é 22,2% superior à da safra 2021-2022. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O programa Agrinho do Senar Goiás estimula escolas do Estado a desenvolver ações de sustentabilidade e inovação, beneficiando toda a comunidade do bairro ou do município. A 14ª edição, que acontece este ano, quer contar com mais escolas participando, inclusive as particulares. Por isso eu recebo a Mara Lima, gerente de educação formal do Senar Goiás, que veio aqui com a gente contar todas as novidades. Eu já começo, né, perguntando até mesmo para estimular as escolas, quais são as vantagens das escolas aderirem ao programa Agrinho. Seja bem-vinda. Obrigada, Nayara. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, as vantagens são muitas. Além de ter o Senar como parceiro para desenvolver as ações, os projetos da escola, junto com a escola, existe também a questão de visibilidade, caso essa escola também vença o concurso, que é uma etapa do programa. Então são muitas vantagens a escola participar, além de fortalecer as ações que elas estão fazendo dentro, ali no dia a dia, né, voltadas às questões ambientais e ao tema proposto da 14ª edição. Pois é, quais os trabalhos precisarão ser desenvolvidos durante todo esse ano por essas escolas? Ah, Nayara, o seguinte, é muito interessante a gente colocar que a escola já faz muito trabalho, né, já faz muito projeto, né, que vai ao encontro dos temas, né, que o Agrinho lança. Então as escolas não vão ter trabalho para fazer, né, elas já fazem isso. O que elas têm que fazer é fazer a adesão ao programa para que o Senar se aproprie, né, do tema que ela está trabalhando e seguir de mãos juntas, né, de mãos dadas, né, juntos para que consigam construir melhor, né, e fazer na prática o que elas estão pensando para desenvolver dentro dos seus projetos. E aí, caso participem do concurso, escolherem então uma categoria, né, que nós temos três. Categoria Município Agrinho, onde ela deposita ali o trabalho dela desenvolvido, o projeto, e desenho e redação. Agora, olha só, gente, para os participantes, representantes, na verdade, das escolas que querem participar, vale reforçar que a premiação também é muito boa e tem uma reunião agora no início de fevereiro. Mara, conta mais pra gente. Isso aí, Nayara, assim, principalmente para os secretários de educação, nós vamos ter uma reunião, né, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro, né, lá na FAEG, né, para que a gente mostre um pouco, fale do que é o Agrinho, né, como funciona esse maravilhoso programa que já está aí há 15 anos, né, aqui em Goiás, atingindo mais de 9 mil instituições de educação. Uma baita premiação, né? Ah, uma baita premiação. E caso a escola, né, faça adesão ao programa e queira concorrer, não é, a premiação, participar do concurso que acontece, a premiação lá em dezembro, há, sim, um carro zero quilômetro, motos e prêmios, né, vários prêmios para os alunos e professoras ganhadores. Que ótimo, obrigada, viu, Mara? Por nada, Nayara. Gente, mais informações aí no seu vídeo. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho, não vai sair daí porque, você já sabe, né, é muito rápido. Daqui a pouco, a exposição fotográfica retrata a vida de quem trabalha e vive no campo. Gente, está maravilhosa. A gente traz todos os detalhes, já, já. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia, lembrando que você sempre pode participar com a gente, sugerindo, o que você quer ver aqui, tem algum problema também? Manda mensagem aqui pra gente. Você que assiste a gente pela internet, pelo YouTube, pode deixar a sua mensagem que a gente lê todas, viu? Obrigada pelo carinho. Olha só, gente, dica pra você. Uma exposição goiana busca retratar através de fotos a vida do homem no campo. O evento é inspirado na agricultura e na pecuária da capital e segue em exposição no shopping até o dia 27 de janeiro. O Douglas Fernandes conta mais pra gente. Como sempre, a rotina do shopping vive mais um dia frenético. De repente, ao pé da escada, o ritmo desacelera, diante de uma exposição que chama bastante a atenção. São lindas as imagens, eu acho que o fotógrafo, ele conseguiu retratar bem, né, o que significa o produtor rural, né, e toda essa cultura que a gente tem aqui, essa agricultura que a gente tem no estado de Goiás. Está maravilhosa a exposição. Gostei bastante da exposição, tem um outro olhar, né, no campo, lembra muito o campo, muito bom. É um retrato das riquezas do nosso estado, né, principalmente ligadas ao agro. As fotografias inspiradas na agricultura e pecuária de Goiás parecem mais uma pintura. O nível de detalhes na hora do clique final consegue retratar a essência do trabalhador rural que move o agronegócio no estado. Esta foto, tirada em 2021, é de um morador anônimo de um assentamento na divisa do Mato Grosso. Na época, ele estava com 102 anos de idade e, mesmo com os traços cansados, garantia o sustento da família. A exposição faz a gente observar paisagens que às vezes passam despercebidas na cidade grande. O pôr do sol desse horizonte imenso em Santo Antônio de Goiás é a despedida de mais um dia cansativo de trabalho. A reprodução foi capa de revista e guarda uma história interessante. Eu tinha um personagem, né, que ia me acompanhar nessa pauta, na execução desse modelo de imagem que a gente já tinha estipulado, que ia ser a capa da revista e, no último momento, ele não pôde estar lá. Ele teve um imprevisto, não comparecendo, mas eu tinha que entregar a pauta, não achando ninguém tempo hábil para poder ir. Eu fiz um autorretrato. É um olhar diferente. Assim, capta coisas que a gente, num olho cru, a gente não consegue ver, né, e por trás das câmeras fica excelente. Essa é uma exposição itinerante que vai percorrer várias cidades do estado em comemoração aos 30 anos do Senar Goiás. E quem passar por aqui também pode fazer parte da exposição. E quem explica é o dono da festa, como é que a pessoa pode fazer parte dessa exposição. Então, passando aqui pela exposição, no Shopping Passeio das Águas, no primeiro piso, a gente vai fazer um breve cadastro, você vai tirar uma foto aqui junto à exposição, você vai receber um e-mail. Nesse e-mail você pode compartilhar uma foto que você tem com o agro. Assim, você também participa dessa exposição, a exposição interativa. Foi com um olhar diferenciado que esse fotógrafo conseguiu, com muita sensibilidade, reproduzir a beleza, a magia e os encantos da vida do homem do campo. Qualquer detalhe, por exemplo, como o processo da fabricação da rapadura e cachaça em nazário, serviu de inspiração para registrar vários momentos. O IP amarelo em Cachoeira Dourada dá mais vida à paisagem de terra batida. E, novamente, o pôr do sol, desta vez em Porangatu, em um outro extremo de Goiás, revela as várias paisagens que se formam com ângulos diferentes. A importância de ver seu trabalho ampliado, hoje, no dia do mundo digital, a gente tem pouca oportunidade de poder colocar o trabalho revelado, ampliado, num papel de qualidade. Eu me sinto lisonjeado pelo Senar e poder fazer parte dessa história. Durante a carreira como fotógrafo, Fredox registrou e guardou vários trabalhos que nunca chegaram a ser publicados. Parte deste material compõe a exposição Olhares do Campo, que abre as comemorações dos 30 anos do Senar Goiás. A instituição tem o objetivo de melhorar a vida dos produtores e trabalhadores rurais. Somente no ano passado, foram mais de 700 mil famílias atendidas no Estado. Mas, ainda, existem muitos desafios pela frente. Aqui é uma forma de a gente mostrar para a sociedade como um todo, num local como esse, o shopping, onde tem um grande fluxo de pessoas, principalmente nesse período de férias, e através de fotografias feitas pelo nosso fotógrafo de realidades do campo, das mais diversas realidades, mais diversos momentos que o produtor rural passa dentro da sua propriedade rural, dentro do seu negócio. Mostrando ali o dia a dia, a luta diária, faça chuva ou faça sol, ele produzindo esse alimento que serve à mesa nossa do dia a dia. Essa foto retrata bem os desafios que Gabriel vem enfrentando desde que assumiu os negócios da família no município de Varjão. No registro da sucessão familiar, faltou entre o avô e o neto o pai de Gabriel, que morreu um mês antes, em 2020, vítima de Covid. Talvez por isso, ele observa a foto com um olhar distante, pensativo, desse momento tão marcante. Então ali foi uma emoção fortíssima. A partir do momento que eu vi a foto aqui, eu lembrei dele na hora do meu pai. O Magro faz isso, ele emociona a gente. E é uma oportunidade realmente de quem não tem essa vivência, quem nunca foi nesses lugares, quem nunca foi num campo, por exemplo, não sabe como que é a lida ali do homem e da mulher do campo, poder sentir, nem que seja um pouco disso tudo, né? Desse mundo, desse agro que abastece as nossas casas todos os dias, porque tudo tem agro, tudo tem um pouquinho do agro. E parabéns a todos os envolvidos. Você viu ali, perdeu o pai pela Covid, por conta da Covid, e pode se ver ali do lado dele, juntinho, no retrato enorme, no campo, na fazenda deles. Coisa linda, adorei, viu? Gente, agora olha só, pega a caneta, pega o papel, porque tem oportunidade pra você. O celular, anota aí mesmo, agora a gente vai trazer alguns cursos oferecidos essa semana pelo Senar. Aproveita que pode ser uma oportunidade pra você entrar no mercado de trabalho do agronegócio. Temos aqui o curso de manutenção de roçadeira, O período é de 26 a 27 de janeiro. Mais informações no Sindicato Rural de Goiânia. Tem mais oportunidade. Curso de doma racional de Muares, em São Francisco de Goiás. Dos dias 24 ao dia 28 de janeiro. Informações no Sindicato Rural da cidade de São Francisco. Tem mais curso, gente, dessa vez de Jardinagem Bela Vista de Goiás. Do dia 26 ao dia 28 de janeiro. Mais informações no Sindicato Rural de Bela Vista. E outros cursos você também encontra no site do Senar. Tanto à distância quanto presencial. Agora vamos conhecer a história de um artesão que apostou tudo nas miniaturas. Ele fabrica máquinas agrícolas de madeira, gente. É espetacular o trabalho dele. Olha só. É com essa imagem linda, ao som de passarinhos, que o Eliseu trabalha, cria. Essa paixão do Eliseu por fazer carrinhos de brinquedo, vamos dizer assim, veio desde a infância. Ele disse que a família toda dele trabalha com esses artesanatos, sabe fazer artesanato. Só que o Eliseu começou a fazer os carrinhos para ele poder brincar. Como ele não tinha condições de comprar os carrinhos, ele mesmo começou a produzir os próprios carrinhos para brincar. Só que o que era uma coisa de criança, virou coisa de adulto. E hoje, rapaz, ele faz essas peças belíssimas aqui, ó. Essa daqui, inclusive, né, esse trator que o Eliseu fez com tantos detalhes, gente, né? Para quem é apaixonado por máquinas agrícolas, vai entender melhor do que nós que estamos aqui leigos mostrando isso aqui. Mas ele faz com tanta perfeição, né, que o que virou uma coisa de criança, virou um trabalho de adulto. Lá para trás, quando ele era pequeno, ele começou a fazer, a princípio, com buriti, que é uma árvore nativa do cerrado, né? Então, como ele veio do Tocantins, tinha muito buriti para os lados de lá. E ele começou a fazer, então, com buriti. Agora, ele se especializou, está fazendo com outros tipos de material. Inclusive, o Eliseu está aqui trabalhando, né? A gente pegou ele na oficina dele, nesse local maravilhoso. E já está aqui montando, né, Eliseu? Um desses carrinhos, dessas miniaturas agrícolas, que é a sua paixão, né? Começou desde criança, era uma coisa de família mesmo, né, Eliseu? Isso, desde criança, a gente não tinha condição de... Meus pais não tinham condição de comprar esses brinquedos para a gente. A gente começou a fazer, né, criar. A gente fazia de latinha, de sardinha, de lata de óleo. Hoje, eu faço para vender, né, também. Hoje, eu faço no PVC, material mais resistente. Olha, naquela época que você fazia, quando você era criança, gente, 17 irmãos, imagina, né? Não tinha condições de comprar aqueles carrinhos da época, né, carérrimos, né? O Eliseu começou a fazer ali com latinhas, né? Hoje, você se especializou, você já faz com materiais mais resistentes. Aquela época, você imaginava que ia chegar nesse potencial que você está hoje? Não, não imaginava que chegaria a esse nível que eu estou aqui hoje. E é um motivo de muita alegria, muita honra, né? Poder estar fazendo isso e estar realizando o sonho de pessoas que têm vontade de adquirir essas coisas, né? Que tem muita gente que gosta de máquinas agrícolas, máquinas pesadas, e eu faço todas elas. O que a sua paixão é por máquinas agrícolas? É, vem por conta dos detalhes. Eu gosto de fazer os mínimos detalhes para ficar mais real possível, né? Eu tenho um sonho de aprimorar mais esse trabalho e um dia eu vou fazer uma faculdade também, né? Me especializar em alguma coisa. Ele tem até aqui, olha, né, Eliseu? Um pouco aqui do que você pega, né? Você pega muito... É... Tem parafusos aqui. Isso. Isso aí é peças de eletrônicos, parafusos, rolamentos. Para você, isso aqui é negócio e vira peça, né? Isso mesmo. A perfeição do trabalho do Eliseu é tão grande que ele postou uma foto, ele tem uma página no Instagram para divulgar o trabalho dele, ele postou uma foto de um trator que ele fez. Rolou até uma dúvida para a galera quando viu a foto, né, Eliseu? O pessoal ofereceu até caminhonete, achando que era de verdade. O pessoal ofereceu caminhonete para buscar o trator, achando que o trator era de verdade. Aí até você explicar que era miniatura, a pessoa nem acreditou, né, Eliseu? Não acreditaram. Muita gente não acreditou que aquilo lá era uma miniatura. Muita dificuldade, ele teve que sair do emprego dele, é algo que precisa e requer, né, um tempo. Tem máquinas que demoram 15 dias, 10 dias, um mês, né, e era um sonho que não era tão valorizado, né, na cidade dele. E aí, por esse motivo, a gente voltou para Brasília. E o meu marido, muitas pessoas falavam que é loucura ele sair do emprego, não sustentar a casa, porque eu também estou estudando, estou desempregada e eu falei, a gente vai viver e você vai trabalhar no seu sonho. Não quero que você trabalhe só pelo dinheiro, eu quero que você trabalhe naquilo que você gosta. E ele está sendo assim, ele está se sentindo realizado, isso que importa, né? E o sonho da gente não tem valor. Gente, é o que ela falou, né, o sonho da gente não tem valor e que trabalho lindo, você viu? Minucioso, perfeito, muito cuidadoso e dá um trabalhão para fazer, por isso que a gente tem que valorizar esses artistas. E que tal uma horta no quintal de casa, hein? Com mais de 30 alimentos seria uma boa. Um projeto realizado na periferia de uma cidade do interior de São Paulo está levando comida para a mesa de diversas famílias. Hortaliças, legumes, ervas medicinais, temperos e até as panques ao alcance das mãos, no quintal de casa. É isso que 150 famílias da periferia de Araraquara, no interior de São Paulo, têm à disposição, através do projeto Um Toque que Salva Vidas, da Fundação Toque, com a Agro Guetos e apoio da Unesp, Sesc e Uniara. A gente mora em comunidade e a gente está acostumado a lidar diretamente com a insegurança alimentar, a chegada da fome. E aí, isso incomodou muito a ponto de a gente pensar numa solução do que poderia ser feito. Então, usar os quintais das famílias que estavam ansiosos foi uma das alternativas. Além de mudas e da orientação para os cuidados com a horta, a família contemplada com o projeto também ganha um kit com ferramentas, com enxada, enxadão, recador e ansinho, cesta básica e ovos. Elas também recebem uma cota mensal de água para manterem o espaço. Para se inscrever, para participar do projeto é preciso seguir alguns critérios. Como, por exemplo, ter crianças e adolescentes na família, estarem inscritos no Cade Único, cuidar e ter disponibilidade para manter a horta e, claro, ter um espaço como este no quintal de casa. As famílias têm autonomia para fazer o uso do alimento que produzir. Pode dividir com vizinhos ou comercializar, gerando assim renda para suprir outras necessidades do dia a dia. A implantação de uma composteira também faz parte do projeto. Com ela, os idealizadores esperam ampliar a consciência do ciclo do lixo, reduzindo a emissão de resíduos. Ele é uma tecnologia social, né? Ele hoje tem a parceria com a Fundação Toque, que fez todo o trâmite de captação de recursos, encaminhamento via Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Mas ele, o Agro Gueto, ele é uma tecnologia social que ele pode dialogar com inúmeros territórios. Hoje ele já aconteceu em alguns estados, como Goiás, está na Emeneia, já aconteceu em Minas Gerais. E ele é uma tecnologia que pode ser aplicado em diversos locais. Para as famílias em vulnerabilidade social, poder produzir o próprio alimento a poucos passos da cozinha é motivo de felicidade. A Vânia se mudou para essa casa há apenas dois meses com a família. Foi escolhida para o projeto e participou ativamente da implantação da horta. Estou muito feliz, porque criar uma família sozinha e ter isso dentro de casa já é gratificante, né? Vai ajudar muito no orçamento total, ajudar bastante. O bom é que eles gostam de verduras, de legumes, então ajuda bastante, né? Isso aí vai diminuir muito nas contas de casa, vai diminuir bastante, vai ajudar muito. Vai dar uma vida melhor também, né? Uma alimentação saudável sempre é bom, né? A Tamires, que recebeu a horta em dezembro, já está colhendo rúcula, rabanete e almeirão. Todo dia você come uma verdura, você come um legumes, faz um refogado, todo dia tem alguma coisa. As crianças amam, né? Além de uma alimentação mais saudável, é uma terapia também. Mais um intervalinho, mas você já sabe, é rápido, não vai sair daí. A gente agradece a sua companhia nesse domingo. Daqui a pouco nós vamos responder uma dúvida sobre Pequi. E claro, né gente, tem aquela receitinha de todo domingo, dessa vez é uma farofa de banana deliciosa. E quando tem receita, tem música boa. Estamos de volta com o AgroRecord. E gente, vamos dar uma olhadinha então no mercado agropecuário. A gente começa pela cotação do boi gordo. O preço médio semanal da rouba à vista está sendo negociado em Jatai a 245 reais. Em cidade ocidental, 250 reais. Variação da semana no estado negativa, 2,4%. Agora a gente dá uma olhadinha na cotação da soja, preço médio semanal. Vamos ver como que está a saca de 60 quilos. A saca está sendo negociada em Caiapônia a 160 reais. Em Jatai a 161 reais. Variação da semana em Goiás, negativa também, 0,5%. Vamos dar uma olhadinha no milho. Então na cotação do milho, preço médio semanal da saca, a saca está sendo negociada, a saca de 60 quilos em Porá a 72 reais. Cristalina a 71 reais. Variação da semana do milho também é negativa, 2%. Agora tem a parte que eu mais gosto do AgroRecord, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. Gente, o Carlos Henrique de Goiânia mandou imagens do pequizeiro que ele tem no quintal. A planta está bonita, está produzindo muito bem, mas por dentro os frutos estão estragados. Ele descreve o problema como sendo um tipo de broca. E ele quer saber, né, o que é preciso fazer para produzir frutos saudáveis. Olha aí, como que está por dentro e por fora estava bonito. Claro, Carlos Henrique, que a nossa produção foi atrás de uma resposta para você. A pesquisadora da imatera, Elaine Botelho, que coordenou o trabalho de pesquisa do pequi sem espinho, é especialista nesse assunto. Então vamos ver o que ela diz? Olá, Carlos Henrique. O que está acontecendo com o seu pequizeiro é exatamente isso. Uma borboleta coloca o ovo na superfície do fruto, eclode uma larvinha, essa larva está aqui, você pode ver. Essa larva entra através de um furo e vai até a amêndoa do pequi para comer a amêndoa, deixando o fruto bastante estragado e sem condição de consumo. O que a gente faz? Nós não recomendamos nenhum tipo de controle químico, por vários motivos. O primeiro motivo é porque não temos produto reconhecido, registrado no Ministério da Agricultura para esse fim, e também porque teria que ser um produto sistêmico que estaria dentro do fruto. Como é que você vai consumir fruto com veneno dentro? Então o que a gente recomenda? O senhor recolher esses frutos todos e enterrá-los, para que essa larva não vire borboleta e coloque novos ovos. É só essa recomendação que nós temos. Obrigada, viu, Elaine, pelas suas informações, viu, a resposta, né, Carlos Henrique, a gente espera ter te ajudado. E você também pode mandar a sua dúvida. Não esquece de mandar seu nome, o lugar de onde você está mandando, e claro, vídeos e fotos para a gente entender melhor, até para a pessoa que a gente vai atrás poder entender qual que é o problema. Você viu ali que a Elaine foi até atrás de um fruto parecido para poder explicar melhor para você, viu? O telefone está aí na sua tela, não deixe de participar, a sua participação sempre é muito bem-vinda. Você também que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa seu recadinho ali, que a gente lê sempre. Esse foi o quadro Agro Responde. Gente, a Aparecida de Fátima Borges, de Bela Vista, mandou essa foto de um pequizeiro com frutos estourando a casca. Vamos ver a foto que ela mandou para a gente? Porque a Aparecida conta que mandou uma dúvida e a resposta ajudou a combater os cupins no pé de pequim. Com isso, a produção aumentou muito. Ô, Aparecida, que legal, né? Que legal que você mandou para a gente esse feedback aí, essa resposta que tudo deu certo. Essa é a nossa missão, é te ajudar e ajudar o nosso telespectador a informar também. Sempre a gente está aqui para fazer isso. E o Agro Record é feito para você que está ali do outro lado. Por isso que a gente sempre conta com a sua participação também. Obrigada, viu, minha querida? Um beijo para você. Chegou a hora mais gostosa do nosso programa. É hora de receita com música sertaneja. Gente, hoje nós vamos aprender a preparar uma farofa de banana muito deliciosa. E o som fica por uma dupla muito especial, viu? Lá de Anápolis, o Léo Gonçalves acompanhou tudo. Quem tem mulher que namora é quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama, que gente eu dou. Se eu tirar a roça do mato, sua lavoura melhora. Comida boa combina com música. E por isso, hoje nós vamos bater um papo com a dupla João Pedro e João Paulo. Eles são amigos há muito tempo e tinham um gosto em comum. A paixão pela música sertaneja. Ô, João Pedro, como que vocês decidiram formar a dupla? É isso aí, companheiro. A gente, desde criança, a gente sempre teve essa paixão pela viola caipira. Essa paixão pela música sertanejca autêntica. Então, a gente já era amigo, né? Como você disse, a gente já se conhecia há muito tempo. A gente sempre cantava, brincando ali nas resenhas, resenhas de família. A gente trabalhava junto na fazenda. Então, a gente trabalhava durante o dia. À noite, a gente ia tocar viola. Era a nossa diversão. Então, o que aconteceu? Eu falei, vamos fazer uma dupla série, vamos levar profissionalmente. Aí, o João topou na hora e, graças a Deus, vem dando certo. João Paulo, quais são as referências musicais de vocês? Rapaz, a gente gosta muito de muitos cantores. Mas a referência pra gente é Tchon Carreiro. Goiânia Paranaense, que a gente gosta demais. Canta muita música. E, dentre outras, né? Mas essas aí são as maiores referências pra gente. Milionários do Zé Rico também. Referência muito grande pra gente. A gente gosta demais. Raiz. Raiz. A gente gosta do Raiz. Qual a música que não pode faltar num show? Rapaz, essa aqui mesmo. Se não cantar, o povo manda a gente embora. Sair de que jeito? Se nem seu rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Ô, Modão, agora me conta uma coisa. Todo mundo tem história demais aí ao longo da carreira. Vocês também já têm algum tipo de história aí inusitada? Vocês disseram que trabalhavam juntos na roça e depois ia cantar à noite? É isso aí, rapaz. Se eu for contar tudo, um dia é pouco. A gente já passou cada uma. Tinha dia que a gente estava trabalhando, a gente trabalhava com banana lá no Bananal. Chegava cansado, sujo e tudo. Falei assim, rapaz, eu estou doidinho para ver uma namoradinha ali. Você não quer animar para a gente ir lá, não? Aí eu olhava para aquele tempo, aquele tempo de chuva. Aí o meu parceiro fala assim, ô, vai chover? Não vamos hoje, não? Eu falo, não. Eu estou doido para ver essa menina. Nós montamos na moto e aceleramos. Muitas vezes, né? Vou contar um dia aqui. A gente pegou e foi. Não deu outro. Caiu aquela chuva. A gente molhou tudo. Chegando na academia, a gente caiu no barro lá. Sujou tudo de barro. Além de a gente estar molhado da chuva. E por aí vai. Pensa cada história. Vai ficar na história literalmente. Só de lembrar essas peripécias de vida aí, né? É verdade. A gente já passou por muita coisa. Mas graças a Deus, assim, eu e meu parceiro sempre tivemos uma amizade muito boa. Desde quando a gente conheceu de novo, a gente sempre veio aumentando essa amizade. E hoje a gente se tornou essa dupla aí. Graças a Deus, só tem história boa para contar. Fazer o seguinte. Enquanto os meninos vão tomar uma aguinha, vamos lá na receita. E a nossa receita é de farofa de banana. Feita, ó, no fogão à lenha. O Gabriel, quem vai ensinar para a gente. Gabriel, uma receita fácil? Muito fácil de fazer, muito fácil de aprender. Simples, todo mundo faz em casa, pode fazer em casa. E uma delícia. Combina com tudo? Com tudo. Principalmente com feijoada e fome. Feijoada e fome. Isso. Tá certo. Faz o seguinte. Vamos anotar os ingredientes. Vamos usar um quilo e meio de banana terra cortada em cubos. Trezentos gramas de bacon. Cem gramas de uvas passas. Três cebolas grandes. Uma cabeça de alho. Salsa e cebolinha a gosto. Primeiro passo, a gente vai fritando a banana, né? Para fritar. No caso, a gente usou o óleo de soja. Pode usar gordura de porco também ou não? O bom é no óleo. No óleo. Para fritura, no óleo. Mas depois a gente prepara gordura de porco, se possível, e azeite. Dá um sabor todo especial também. Essa gordura de porco tradicional, azeite, né? Todo diferente. Um pouco de margarina. Para dar um sabor especial. E põe um pouquinho de óleo para ir fritando. Já põe o bacon para ir fritando. Já está no ponto. Você está retirando o bacon, né? Sim. A gente retira ele antes. E é só para ele dar uma selada mesmo. Para ele soltar um pouquinho de gordura, né? Para dar um gostinho também. Porque senão ele fica seco e duro. A gente já entra com a cebola. E já pode jogar o óleo também. Já a gente volta para saber como está o preparo da farofa. Eita, tempinho bom na roça. Com chuva fica ainda melhor. Até os animais gostam desse clima. Ah, e se juntar com música, aí mistura o chão com a terra. Daqui a pouquinho a gente volta com a receita. Agora tem mais música. Eu quero saber deles. Vocês também são compositores. É isso aí. A gente está aí trabalhando, né? Estamos entrando nesse mercado da composição agora também. A gente estava mais como instrumentista e cantor. Então eu estou compondo aí. Comecei a compor algumas músicas, né? O João também. E estamos aí, né? Inclusive lançamos música recentemente. Composição nossa, né, companheiro? É isso aí. A gente que está nesse meio aí sempre tem que ir aprendendo mais, cada vez mais, né? E a gente tem música nova. Está em todas as plataformas digitais. O nome da música é Deixa Arder. E vamos fazer um pedacinho, né, parceiro? Vamos lá. É mais ou menos assim. Se você pensou que eu ia sofrer Vou te dizer Deixa arder Se achou que vou chorar por você Vou te dizer Deixa arder Quando eu estava junto só queria por amor Você me ignorava, só me causava dor Eu tentei de tudo pra poder te conquistar Até que um certo dia resolvi vazar Bate meu chapéu no chão E me ser não manda não Agora vai ter que aprender Se você pensou que eu ia sofrer Vou te dizer Deixa arder Agora chegou a hora de finalizar a receita Gabriel, agora qual que é o próximo passo? A cebola já fritou, está bem douradinha Agora a gente vai para os outros temperos Põe a pimenta calabresa, a pimenta do reino Põe a pimenta calabresa O tempero é a gosto, né? Quem gosta de pimenta pode colocar Quem não gosta, não precisa Não precisa colocar pimenta, né? Aí dá uma misturada E um temperinho vermelho Tempero vermelho Isso Ô Gabriel, quanto mais cebola, melhor fica a receita? Quanto mais cebola O segredo dessa farofa é a cebola Quanto mais cebola você pôr, melhor fica Agora vamos entrar com o bacon Voltar com o bacon Que a gente reservou A banana que a gente fritou Mexe bem agora Oi? Vamos mexer um pouco, né? Dá uma misturada bem boa Para agregar os temperos que a gente pôs Mexa bem para misturar os ingredientes Em seguida, coloque a farinha de mandioca Agora é só pôr as uvas passas, cebolinha e salsinha E é só misturar Com arroz em branco, com feijão, feijoada Com feijoada, isso aqui não dá nem para quem quer Tá vendo só? Simples Prepara, é tranquilo E fica uma delícia O Gabriel montou um prato E agora nós vamos experimentar Para saber se essa farofa de banana Combina com tudo mesmo Gabriel, muito obrigado A dupla também aprovou a receita A receita ficou boa ou não ficou? Rapaz, ficou top Na hora que estava fazendo ele Deu uma experimentadinha Magnífico o treino Ficou boa, prestou? Rapaz, bom demais Eu que gosto dessas farofas Ficou excelente, bom demais Muito obrigado Obrigado, Gabriel Até a próxima Obrigado E aí O Rúrique fujiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi tomar com baioneta Já está no canto da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Ando na barreta Que receita perfeita, né? Léo, beijo pra você, obrigada a dupla, a todo mundo envolvido, viu? Tenho certeza, Léo, que depois desse prato deu um sono Que, ó, chuvinha, roça, música boa, caipira, moda de viola E um pratão desse, hein, gente? Vê se não dá água na boca, ó o pratão que o Léo bateu ali Todo mundo, né? Comer um prato gostoso desse É isso aí, eu tenho certeza que abriu o seu apetite pra esse domingo, hein? Vai fazer aí na sua casa, no almoço de hoje? Conta pra gente, depois manda fotinho, tá? Gente, o AgroRecord fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação Não esquece que no próximo domingo a gente se encontra Até lá, tchau! 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 Tchau!